Jardim da Penha Um bairro planejado Com ruas super largas Repleto de praças Com vários dos melhores supermercados de Vitória A sua porta Esse apartamento, área de lazer completa Elevador Andar alto, sol da manhã Com a vista livre Total privacidade Duas varandas, uma na sala E uma na suíte Apartamento montado Em ótimo estado de conservação Uma vaga de garagem com acesso livre E portaria exclusiva para a garagem Realmente um apartamento Perfeito para quem busca Um 3 quartos em Jardim da Penha São quase uma venta em metros quadrados Muito bem dividido Prédio de esquina, um apartamento tem ventilação basada De uma rua a outra As portas tem que ficar travadas para não bater De tanto vento tem em casa Fica ao lado do SESI Na rua Pedro Ferro Rosa Mais conhecida aqui como a rua do canal Que dá seguimento Vai dar lá na Ponte Ayrton Senna Para sair na Praia do Canto Esse apartamento Ele está venda pelo valor de 670 mil reais E realmente é uma opção raríssima Dada a sua configuração Com elevador, lazer completo E pelo tamanho Essas demais detalhes e informações Entre em contato conosco E agende uma visita E conheça esse apartamento No bairro mais incrível Da região continental de Vitória Na praia do Canto Tá com 20 mil reais Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.